É meus amigos, vamos falar de mais um modelo que está chegando no mercado brasileiro pela Shinerai, exatamente, Shinerai que está se mostrando aí, uma empresa que está investindo bem no Brasil, e eu recentemente trouxe um vídeo falando para vocês tudo o que esse hype pode gerar aqui no mercado brasileiro de uma forma bem positiva ou negativa, depende muito do que a galera está esperando dessa marca, mas a Shinerai agora através do canal do Milmotokia, eles confirmaram a nova TRX 250, esse é o nome, agora é Flash 250, eu estava dando uma analisada nessa moto e atrelado, né, o que essa moto pode entregar aqui no Brasil, rapaz, vou falar para você, viu, é uma moto bem interessante, resolvi trazer um vídeo falando mais a respeito para vocês, e é uma moto que se realmente entregar tudo o que promete, vai ser um divisor de águas muito interessante aqui no Brasil, aliás, vai competir diretamente com o CB300 e FZ25, hoje já vi uma galera falando que acabou para o CB300, acabou para o FZ25, gente, não é bem assim, tá, Yamaha e Honda tem muito alcance aqui ainda no Brasil, é um processo um pouco demorado, mas no futuro tende sim a perder, a ganhar um pouco mais de vendas em cima da Honda e da Yamaha, mas vocês sabem que aqui no Brasil é tudo mais lento, a situação, mas ainda assim é um processo bem demorado e a gente sabe que no futuro isso tende a acontecer, mas vamos pesar fofo aí, vamos colocar os pingos nos is, porque não é bem assim que a banda toca, beleza? Então se você gosta de vídeos assim, dessa didática, já peço para que vocês se inscrevam aqui embaixo, deixem o seu like e comentem o que você acha da Shinerai aqui no Brasil, a gente vem comentando muito da Shinerai, mas é uma notícia atrás da outra, então vocês sabem que tudo que acontece no mercado brasileiro, eu trago para vocês aqui de uma forma bem dinâmica e mais rápida, para vocês ficarem por dentro de tudo que está acontecendo, beleza? Ativa o sininho também e se você precisa de um seguro, corretor Santana aqui na descrição, está o link direto do WhatsApp dele, chama ele lá e fala que vem pelo Garage Notícias, porque ó, seu índice seguros é a maior corretora de seguros do Brasil, beleza? Então bora! Bom, como vocês estão vendo, cá estamos nós no site Tudo de Motos, um site que eu já venho estudando, já tem um tempo, já trouxe vídeo aqui para vocês e aqui ele fala mais, né, Flash 250, a nova Shinerai, a nova da Shinerai ter a motor mais potente que CB300F Twister, definido o nome da TRX 250 no Brasil, a Shinerai Flash 250, eu não gostei muito desse nome não, né, Flash 250, enfim, a nova moto deverá ter um motor que entrega 27 cavalos mais forte que a Honda CB300F Twister, bom, vamos comentar sobre o design da moto, eu já gostei bastante, já achei uma moto muito diferenciada e bem interessante nessa proposta aqui no Brasil, a gente pode ver que ela é basicamente na categoria que a maioria da galera gosta, né, ali da FZ25, CB300 e tem muita gente que está cansada, né, de comprar moto das duas, né, está cansado de pegar uma FZ25 e uma CB300, essa moto ela vai vender legal, lógico, se tiver preço, né, porque tem que fazer a galera sair do convencional, e a gente pode ver que ela é full LED, tem um painelzinho, pelo que dá a entender, é um TFT ou um LCD, não sei, não dá para ver ainda, vou ver se tem foto aqui do painel, bancão bipartido, bem bonito, na cor branca e suspensão invertida, vamos ver se tem um ABS, estou vendo um sensor de ABS aqui, ABS de duplo canal, vamos lá, está definido que o nome da QJMOTRX 250 será Shinerai Flash 250, cara, que nomezinho, assim, estranho, né, não gostei muito desse nome, não, no Brasil, entre as novidades previstas seriam lançadas neste ano, esse modelo é sem dúvida um dos mais aguardados, exatamente, a notícia em primeira mão foi passada pelo apresentador BIMOTOCA nessa semana, o vídeo completo você pode assistir no final do artigo, agora vamos aos detalhes, tá, vamos lá ver o que é essa moto, olha o painel dessa moto, é muito, muito interessante, é um painelzinho diferenciado, na categoria não tem nada igual, por enquanto, a gente pode ver que é um painel bem diferenciado mesmo, né, esse jogo aqui de informações, gostei bastante, a gente pode ver também que ele fala mais sobre o motor, né, que tem 28 cavalos, basicamente, 27,9 a 9.500 RPM e 2.3 kg de torque a 7.200 rotações, com câmbio de 6 velocidades e essas informações preliminares que temos através da QJMOTS, tá, pode ser que tenha alguma alteração antes de chegar no Brasil, pode ser, mas a gente tem que esperar, tá, em comparação com a Twist, a CB300 da Honda aqui, né, ela tem 24 cavalos, 24,7 cavalos no etanol, e ela tem 2.67 kg de torque a 5.500 também, tudo no etanol, e a EVZ 25 com seus 21,5 Pocotos aqui no Brasil, também em etanol, tá, então é uma moto bem diferenciada, tá, meus amigos, não tem muito o que falar dela, é uma moto que promete muita coisa aqui no Brasil, é aquilo, né, tem que esperar pra ver se vai se cumprir metade da promessa que foi feita aqui, né, eu só não gostei muito do escapamento, o escapamento eu achei meio zoado, né, é um escapamentinho bem, mas isso aqui a gente pode resolver numa boa, né, colocando uma ponteirinha, colocando uma ponteirinha esportiva aqui, a gente pode resolver isso numa boa, tá, o preço que ele tá falando aqui ainda não foi batido no artelo, mas em sua primeira informação, o Thomas Medeiro, que é diretor da Shinerai, chegou a dizer que esse modelo não deverá passar dos 20 mil, isso obviamente com preço sugerido, fora a taxa de entrega e imposta, do jeito que é, está competitivo, já que a CB300 é oferecida por 22 mil e 100 PPS, tá, fora a taxa, e a EVZ 25 por 22,7 mil, gente, então, o que eu acho disso tudo, tá, por 20 mil reais de PPS, por 20 mil de PPS, é uma moto que ela vai ter uma boa aceitação? Não sabemos, tá, porque a FZ 25 em muitos lugares é vendida a PPS e algumas lojas vendem até abaixo do PPS, pra vocês terem uma ideia, não tô falando nada, tirando do Fufu, só vendo WebMotos que vocês vão constatar a mesma coisa que eu tô falando pra vocês, então assim, se essa moto vai vender ou não, depende muito da precificação que o próprio lojista vai fazer, porque hoje a galera compra preço, mas a verdade é essa, tá, se não tiver preço, não vai vender, então, é o que eu digo pra vocês, né, é uma moto que vai vender bem por 20 mil reais, eu quero saber a opinião de vocês, se chegar no preço de PPS tabelado, né, é uma coisa aqui no Brasil que é um pouco complicado deles fazer, porque tem lei que dão toda essa margem pros caras fazerem o tipo de precificação que eles quiserem, eu sou uma das pessoas que defendem preço tabelado, comenta aí o que você acha, você acha que vai ter uma boa aceitação nesse modelo? Eu acho que dependendo da precificação, terá sim, porque são 28 cavalos, né, meu amigo, com suspensão invertida e ABS, pelo que dá pra ver aqui, ela tem um ABS aqui, ó, tem um sensor aqui atrás, com toda certeza, tem um ABS de duplo canal, então a moto é muito interessante, comenta aí o que vocês acham. É aquilo, né, eu acho que a Shinerai, ela tá em xeque agora, todo cuidado é pouco pra Shinerai, principalmente pras pessoas que estão com expectativa lá em cima, então, essa moto, essa moto vai trazer uma dinâmica muito boa aqui pro Brasil, porque são 28 cavalos, 28 cavalos numa categoria de 250 cilindrais, que é negligenciada pela Honda e pela Yamaha aqui no Brasil, né, eles trazem, né, as motos são seguras, são atualizadas, mas o motor é 24 cavalos, meu amigo, 24 cavalos, as motos são ruins? Não são, não são ruins, não tô falando que as motos são ruins, vocês podem ver que nos demais países aí fora, as motos tem potência, tem um motor interessante, e ainda assim, vem full LED, painelzão bem diferenciado, então, parece que estamos vendo, né, a roda sendo refeita aqui no Brasil, isso é o que dá a entender, mas comenta aí o que vocês acham, tá, essa foi a notícia de hoje, baseada na minha opinião, e tamo junto, viu pessoal, tamo junto, comenta aí o que vocês acham, e toda a opinião nos vídeos são válidas, beleza? Mais uma vez eu agradeço, tamo junto, vejo vocês no próximo vídeo, é isso aí, e até a próxima. Fui, é nóis!